Música 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 Olha que beleza Aqui tem um terreno só com bicho, galo pato guia Será que só o meu galo que canta? A casa do bonitão aquela lá Aí o galo Só o meu galo é que canta Aqui nessas casas aqui tem outra ali que tem mais dois galos e um monte de galinha Aqui nessas casas aqui também tem que eu escuto galo cantando Mas é só o meu galo que canta Interessante isso Aqui o vizinho na frente também tem dois galos É... Só o meu galo que canta É isso aí O cara quando não tem o que fazer fica arranjando problema com os outros Música Música Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Música Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir O meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo Pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Música Música Música